E se eu te contasse que o Leviatã, aquela criatura bíblica monstruosa, está vivo lá nas profundezas do oceano? Sim, várias passagens da bíblia indicam essa possibilidade, mas não fala a localização exata. A primeira pista é com o rei Davi, ele disse que os navios navegam para lá e que nesse lugar o Leviatã brinca, joga como se fosse um parque de diversões pessoal. Se você quiser comparar, seria basicamente a gente lutando contra, sei lá, Godzilla, muito maior e 10 vezes mais poderoso. Esse ser gigantesco já deu supostos sinais aos humanos sobre a sua existência. Por exemplo, em 2010, os cientistas detectaram um som bizarro vindo do fundo do mar, perto da Argentina e do Chile. No começo eles pensaram que fosse apenas um submarino fazendo alguns testes, só que assim que eles pesquisaram mais a fundo, eles descartaram essa possibilidade completamente. Eu sei, isso tudo é muito assustador, mas você sabia que segundo a bíblia, Leviatã irá surgir das profundezas do oceano no fim dos tempos para que Deus o castigue?